E olha boas pessoal, aqui falo também e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é pessoal, hoje trago-vos um vídeo aqui a falar de um assunto que vocês me têm pedido muito. Eu vou ser muito sincero, eu fiz uma live ontem, eu já tive conhecimento disto ontem e fiquei a pensar até o dia de hoje se havia de fazer este vídeo. Porque é um vídeo de uma cena que pode arrastar muitas coisas, que já é polémico que chega, que já é WTF cheio, mas eu decidi pensar e acabei por decidir trazer este vídeo na mesma. E não trouxe este vídeo para ter views, trouxe este vídeo unicamente para trazer a minha opinião acerca desta cena que eu acho que, mano, é inevitável que seja verdade ou não seja verdade, que é WTF, é WTF. Pronto, mas como vocês viram pelo título eu estou aqui a falar da Marina Joyce, que vocês me disseram mil e uma vezes ontem na live para trazer isto e pronto, só que eu acabei por decidir trazer aqui a minha opinião acerca desta cena que é. Para quem não sabe quem é a Marina Joyce eu não vou deixar aqui print de nada de vídeos, de nada disso, porque ela está a ficar bem famosa e essa veio a outra parte do meu pensamento que pode ser ou pode não ser. Isto tudo, não venham aqui à espera de factos, porque não existem, ninguém vos vai dar, qualquer vídeo que vocês vejam não existem. Basicamente ela era uma youtuber, tinha 600 mil subs e fazia vlogs normalíssimos, eu espero que vocês deixem-me só fechar aqui a porta, porque de certeza que vocês vão ver as cenas lá fora e eu não quero isso, não é a porta, é a janela e não consigo fechar isto direito. Eu não consigo fechar isto direito. Pronto. Isto assim é o melhor que se consegue, se vocês estiverem a ouvir o que está lá fora eu não consigo fazer nada. Pessoal, basicamente ela é uma youtuber que fazia vlogs, até aí nada de estranho. Mas pronto, os followers ou subscritores dela basicamente dizem que nos últimos tempos ela tem ficado bué estranha, os vídeos têm parecido bué forçados e há atitudes que não eram normais. Eu não sou ninguém para o dizer porque eu não a seguia e eu simplesmente fiquei a conhecê-la por causa desta hype toda, desta situação, que o pessoal diz que ela anda a ser tipo agredida, o pessoal diz que ela ama a consumir drogas, alguma coisa se passa, isso é certo, isso acho que ninguém tem dúvidas disso, pelo menos eu não tenho, porque eu não a conheço de antes, não conheço vídeos dela de anteriores, nem fui ver, não vou estar aqui a dizer não, fui ver uma breve pesquisa, não fui, mas ninguém é assim, ninguém está sentado a me atrofiar no vídeo, parece que está num... estão a ver, pronto. Eu não vou descurar nenhuma das opções, nem o facto dela poder estar metida em drogas, que só acho que é bem possível, nem o facto dela poder andar a ser agredida. Eu não faço ideia, mas basicamente há vídeos onde ela tem escoriações aqui, que também não é nada de especial, porque vou-vos dar um exemplo, o meu padrasto tem aqui o braço todo marcado simplesmente porque o meu irmão agora é bebê e ferra e fica altas pisaduras, não sei, mas ela... Pois também há muitas cenas estranhas que eu não apontei os factos inteiros porque eu decidi chegar aqui e desenrolar uma conversa com vocês, pronto. Ela gravou um vídeo lá fora, que foi o vídeo que ficou mais conhecida dela, que neste momento tem 17 milhões de views e ela ontem, ontem, quando eu vi isto, tinha 600 mil subs, hoje tem 1 milhão e meio, ok? Portanto, também existe uma forte possibilidade que, infelizmente, eu pensado nisto, ela se estar a tentar aproveitar desta cena toda para ficar famosa. Portanto, é assim, o ser humano pode ser filho da potência-fonte, espero que não seja isso o caso, porque muita gente já está revoltada, porque já está a ver que pode fielmente ser isso, ou está a pensar, ontem era a melhor do mundo, hoje já pode ser isso e já vai perder o respeito de toda a gente, tipo blá blá blá, whiskas e banho, a chuva. Pronto, e esse vídeo que ela fez é estranho, porque tem uma pessoa com um papel ao lado, que vê se tem um papel, depois tem uma pessoa que também, a mesma pessoa apontou o dedo para uma cena que ela apela fazer indicação àquilo. Mas quanto a isso, uma pessoa não pode suspeitar, uma pessoa, o que eles dizem é que pode ser uma pessoa a mandar-lhe fazer os vídeos e, basicamente, ela está a ser obrigada a fazer os vídeos e a postar o conteúdo e blá blá blá, whiskas e chaquetas. Isso, essa parte que eu falei de pessoa apontada com o dedo coincide também com uma live stream que ela fez, com que estava uma pessoa sempre a vir lá à porta do quarto a meter a cabeça e esperar o que ela está a fazer e dá uma impressão que está, tipo, a vigiá-la. Pronto, isso aí também não é normal, na minha opinião, é esquisito, a não ser, a não ser que ela já tenha atitudes suspeitas para que os pais e etc, e para que ande a consumir drogas. Isso também pode fundamentar a parte dela ter grados única e exclusivamente no quarto dela, porque é uma coisa que também muita gente diz, porque nota-se, eu não sei se é única e exclusivamente, pode ser que não conseguem ver o beck da casa, mas da parte, aliás, não conseguem ver a frente da casa, mas ela está a gravar um vídeo na sua casa, no jardim, e basicamente o que acontece é que vocês veem os quartos de pessoas normais, aqui em Portugal é normal existir tipo um género de grades, de gradeamento no resto de chão, porque as pessoas têm moradias e isso porque o pessoal não conseguiria invadir as casas e etc, e não serem assaltados, mas aquilo era um primeiro andar e tem grades, portanto, é suspeito, podem estar a prender-a lá sim, mas ela também pode andar a consumir drogas e o pessoal quando consome drogas fica meio tipo maluco, quer fugir de casa e caraças, e as grades podem estar lá por esse motivo. Isto já gerou tanta cena, tanta cena, tipo que a polícia foi chamada lá, a polícia já teve em casa dela, não sei o que é que se passou e o que não se passou, ultimamente, no dia que estou a gravar isto, devo estar a publicar isto amanhã, acredito eu, saiu também um áudio dela, supostamente, isto não há nenhuma maneira de conseguir comprovar fidelidade a esta informação, mas está um áudio no YouTube disponível, também não vou deixar o link aí, que ouve-se uma voz a dizer, don't come, it's a trap, blá blá blá, porque eles tiveram um encontro de subos hoje, ontem, uma cena assim, pronto, sinceramente não sei o que é que achar disto, muita gente fala de muita coisa, de cenas muito suspeitas, que ela fica estranha nos vídeos, que ela fica tipo em pânico e isso é verdade, agora, se ela fica em pânico porque está a ser obrigada a fazer aquilo, eu não faço ideia, se assim for, espero que isso se resolva rapidamente e é bom porque o YouTube consegue googleizar muita gente, acho que nos últimos dois dias toda a gente falou disso, toda a gente, toda a internet se mobilizou para falar disso, para tentar ajudar essa rapariga, portanto, se isso for, espero que se resolva, espero que ela não esteja aqui a trollar esta situação toda e que não esteja a aproveitar isto para ficar famosa, que é o que já está a acontecer e provavelmente ela agora vai ter boé pedidos para a televisões, o pessoal vai querer perceber o que é que se passa e o que é que não se passa e a primeira a acontecer, a primeira a televisão vai ter de pagar bem porque, pronto, estão a entender, isto está a mover muita gente, espero sinceramente que isto não seja uma mera brincadeira, uma cena tipo completamente random, o pessoal dizem que ela também pode estar a ser abusada pelo namorado porque isto coincidiu mais ou menos com uma altura que ela começou a namorar, mano, nós não temos prof para dizer nada, pode ser um namorado, podem ser os pais, pode ser as drogas, nós não sabemos, que é estranho, não é estranho, e isto também eu sou obrigado a dizê-lo, e eu vejo um vídeo dela e não é normal, ela está em pânico, ela está a filmar e de repente parece que fica boé à toa da vida e não sabe se deve mostrar aquilo que vai mostrar, parece que está com medo, um facto também muito importante, esqueci-me de referir, uma espingarda que estava no vídeo dela, que ela depois tentou desculpar a situação, mas não é normal, ainda por cima é em Londres, ela é britânica, não é legal sequer armas de fogo, como cá em Portugal também não é, preciso de uma licença e não pode entrar uma shotgun mesmo em casa e pronto, é minimamente estranho. Pessoal, foi basicamente isso, eu quero que vocês cheguem as vossas opiniões acerca deste assunto, sejam elas iguais ou diferentes da minha, apesar de eu ter uma opinião tipo não estritamente retal, e quando falo retal não estou a falar do em, estou a dizer tipo e retal foi uma estipidez, mas uma opinião tipo concisa, eu não tenho uma opinião completa e que eu possa dizer não, isto é fundamentada nisto e nisto e naquilo, não, não existe isso porque é praticamente impossível na minha opinião conseguir formar isso com os poucos ou nenhumos factos que nós temos, eu tenho o facto que ela está esquisita, ok, que aquilo não é uma pessoa normal ali, agora não tenho, tenho evidências que pode estar a acontecer ali alguma coisa de violência, tens, porque ela tem marcas, tem pessoas que parecem vigiá-las entre aspas, mas não há provas de nada, nós não sabemos se realmente é assim, se deixa de ser, portanto eu prefiro não dizer nada e não me pôr nenhum dos lados da moeda, pôr-me no meio e dizer tipo, ya, pode ser qualquer cena, porque realmente pode mesmo ser qualquer coisa e eu não iria estar aqui a dizer que, ah isto é assim, isto está a ser verdilha, blá 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 se assim for espero que isso se resolva e espero que a miúda seja feliz e tal, se for às drogas espero na mesma que se resolva e se não for nenhuma das duas vai para o caralho porque brinca a costa, não comigo porque eu não vou fazer nada para mudar isto, mas para os youtubers gigantes que falaram disto e que os vídeos tenham milhões de views, acho que é um de respeito do caralho e principalmente para os fãs desta pessoa. É basicamente isto, pessoal, daqui foi o último vídeo, espero sinceramente que eles tenham gostado, já sabem, acompanham o resto das shares do canal e isto foi tipo um multi-assunto assim, um bocado mais deep na stuff, eu não costumo fazer muitos vídeos a falar disto e desculpem não ter posto imagens e nada disto, mas realmente eu não quero que isto, acho que não faz sentido isto ficar mais famoso nem trazer este drama todo aqui para Portugal, porque nós não sabemos nada, ok? Se tivéssemos mesmo fortes evidências, depois ela escreveu já frases também, que iniciais de cada palavra queriam dizer help, num vídeo ouve, sei lá, dizer help me, no fundo, que depois ela desmitiu e disse que é a mãe a dizer outra coisa, isto vai para aqui uma sala ganhada, uma confusão do caralho, resta-nos esperar e ficar atentos agora nos próximos tempos que, sinceramente, se vai saber novidades acerca disto. Daqui para o último vídeo até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e foi!